A CIDADE NO BRASIL Ai, caras... Porquê é que... Porquê é que decidimos sempre gravar cada vez que vem a senhora da limpeza, diz-me? Vou molhar o rabo todo, meu. Exercícios de bíceps com o peso corporal. Bora lá. Bora lá ganhar aí. Vamos então fazer treino de bíceps e eu vou passar dos exercícios mais fáceis para os mais complicados ao longo do vídeo. Vou dar um catálogo para tu fazeres com o peso corporal. Já sabes que não consegues isolar ou dificilmente vais conseguir isolar com o peso corporal, mas isso é que é fixe. É um treino funcional em que os bíceps estão a levar a uma incidência maior. Vamos começar com ou TRX ou argolas. Muito simples. Vais inclinar o corpo para trás, tica bem os braços, começas em pronação. O que é que é pronação? Lembra-se? Palma virada para baixo, como se tivesse a andar de moto. Vamos ver? E daqui é só puxar e fazer a rotação externa. Isso. Devagarinho ao ir para baixo aqui. Um e dois. Sente bem esses bíceps a inchar. Notas também que estás a trabalhar outros músculos, mas isto vai fazer o que tu queres. Outro que tu já conheces é os ring rows. Espenta lá fazer a uma mão. Isso. Inclina-te bem. Pernas bem afastadas para ter base, para ter apoio. Pronação. E puxas-te até cá acima até a tua axila. Ui, que eu escorrei. Limpeza, mano. Limpeza. Nas elevações, tanto em supinação como em pronação, há aqui um pequeno truco. Primeira coisa, tu podes fechar mais e vais sempre trabalhar mais os braços. Ou então, podes vir cá acima e ir só até meio e voltar acima. Estes dois pequenos truques, que depois até podes fazer em pronação, vão-te dar mais trabalho de bíceps e entre braços. Claro que se tiveres dificuldade em fazer as elevações, eu sei que nem todos têm a mesma força que eu, podes sempre usar um elástico, o pé mais forte no elástico, o outro pé à frente, para ter a certeza que ninguém leva com o elástico de fisga na cara. E vais lá acima e fazes... Assim até saco mais rápido. Este vai gostar. Este chama-se Headbangers, como se batesses com a tua cabeça contra a trave. Uh, deixa lá ver se eu consigo. Estou pesadão. Aqui. Se fizeres em pronação, trabalhas mais a parte fora do antebraço. Se fizeres em supinação, trabalhas um bocado mais a parte de dentro. Mas em ambas, estás a trabalhar bastante bem os bíceps também. Voltamos às argolas. Inclina-te para a frente. Cuidado, não faças isto num dia em que limparam o chão. Vai esticar bem. Ai, 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 que eu vou cair. Vou cair um pouquinho. Eu sei que vou. Isso. E agora puxa-te para trás. Ah, ficou bem. Este também trabalha muito o ovo. Estas agora para onde estou? Rope Climb, subidas de corda. Se vieres no chão é mais difícil, já sabes. Adaptação acima de tudo. E depois, para voltar, tenta fazer a controlar bem a fase excêntrica. Sempre juntinho ao teu corpo. Não teres parques esticadas. Toca e devagarinho aí para baixo. E depois, aqui. Isso. Aproveita bem. Cirque du Soleil. Se não conseguiste fazer Rope Climbs, não deixes de usar a corda. Podes perfeitamente fazer uma adaptação que é, estás sentado, só sentado e é só. Isso. As pernas até ajudam um bocadinho. Vens até aqui, sempre junto ao teu corpo. E para baixo. Mesma coisa para cima. E vens para baixo a aguentar cada vez mais. Isto é uma boa adaptação. Como vês, isto é bodyweight, não? Peso corporal. Peso corporal não é só bíceps. É pé antebraço, é pega, é barriga abdominal, é dorsal. É tudo e mais alguma coisa. Mais uma ideia para tu fazeres. E a malta do jiu-jitsu e do MMA adora fazer com toalhas. Eu uso toalha porque a minha tem testosterona adicionada. Ou o kimono. Aqui. Vegrinho de cá de baixo até cá acima. Olha se a toalha rasga. Exatamente. Vazla. 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 Faz like, subscreve, diz a toda a gente e até à próxima, bons treinos.